Boa noite, amados ouvintes, desculpa, o Dorin se atrasou um pouquinho hoje, porque ele sempre, normalmente vem de metrô, hoje veio com o carro, aí se atrasou. Quero pedir a todos vocês que estão aqui nesse dia maravilhoso hoje, para se imaginar dentro de uma pirâmide de cor lilás, iluminando a vida de vocês dentro das suas casas, dentro dos seus carros, dentro do seu trabalho, dentro do seu ambiente, que você se sente melhor dentro do seu quarto, dentro da sua casa, na sala, no carro onde você está escutando a sua música, está escutando o Dorin agora na sua cozinha, fazendo jantar. Quero pedir a todos vocês uma vibração, quero espalhar com vocês uma rosa agora para vocês, uma rosa de cor branca, de paz, que vocês vão tirar uma pétala dessa rosa, e vão imaginar que vocês vão entregar para a pessoa que vocês mais amam, a pessoa que você mais quer, que ela tenha saúde, paz. A outra pétala vocês vão entregar para as pessoas que já estão desencarnadas do outro lado, vocês vão entregar com muita paz, com muito carinho, pedindo a paz de todos nós. A outra pétala vocês vão entregar para o nosso Brasil, para o nosso mundo, para ter paz, para ter harmonia, para ter carinho. E o que sobrou dessa rosa, vocês vão guardar dentro do coração de vocês, e pedindo a essa rosa que realize todos os seus sonhos, de vocês conseguirem um bom emprego, um bom marido, uma boa esposa, um bom namorado, uma boa namorada, uns bons filhos, que eles tornem a vida de vocês muito felizes, que eles tornem a vida de vocês muito saudáveis, que eles dêem alegria para vocês, que os seus amigos possam ter felicidade, hoje, de ter a sua amizade, de ter o seu amor, de ter o seu carinho, que você possa confiar em você mesmo, quando você falar, hoje eu estou decidida a arrumar um emprego, hoje eu estou decidido a arrumar uma esposa para me casar, hoje eu estou decidido de chegar na minha casa, conversar com meu marido, conversar com a minha esposa, conversar com meus filhos, fazer uma reunião, falar, isso aqui não está certo aqui dentro da nossa casa, isso pode melhorar, vamos ver o que a gente está errando, por que acontece tanta discussão, por que a gente não consegue entrar numa harmonia dentro do nosso lar. Então nós temos que se reunir, meus amados, se reunir e acreditar que Deus está dentro de cada um de vocês, que Deus ama cada um de vocês. Eu quero também aproveitar para falar onde o Dorim vai estar nesse mês de abril. Hoje, começando hoje, tem o Mercado Persa, dia 21, 22 e 23. E também falando agora, dia 28, noito, vamos ter também agora o Nômades, Nômade, que vai ser uma festa temática cigana, que vai ser feito no Feijão de Corda, ali na Francisco Morato, tá gente? Feijão de Corda na Francisco Morato. O Dorim vai estar também na Nick Palace Hotel, que vai ser uma feira mística, tá? Vai ser a Lina Galvão Bueno, 425. Tá bom? Às vezes o Dorim fala uma palavra errada, alguma coisa, gente. Mas não é porque ele quer, porque ele também, ele não acha tarde para estar estudando. O Dorim voltou, graças a Deus, eu estou aprendendo de novo que muitas coisas eu enrolo, a minha língua enrola, eu não consigo falar direito. Às vezes a pessoa pensa até que é porque eu estou querendo, mas não é. Eu quero mandar um abraço para os meus filhos, o Guilherme, o Felipe, o Fábio, para os meus irmãos também, Walter, Viviane e Valquíria. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Mundial. Um abraço com muito amor, gente, com muita fé. Vou ver aqui agora para vocês, nesse momento, que a gente está aqui reunido, eu quero passar para vocês, tem muitas coisas maravilhosas na nossa vida. Uma delas é o amor que a gente tem por a gente mesmo, é o amor do carinho. Eu estou aqui compartilhando agora a live aqui, no celular também. Vamos compartilhar com vocês. Uma mensagem que eu tenho maravilhosa, só um minutinho, gente, que eu estou procurando aqui no meu celular, porque eu trouxe um monte de coisa hoje. Gente, eu vi uma coisa muito interessante, eu queria que vocês me acompanhassem agora, a rezar um Pai Nosso diferente. Começa assim. Pai Nosso diferente, oração. Pai Nosso que estás no céu, caminha dentro da minha casa e leva todas as minhas preocupações, infernidades, temores e protege a minha família, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus dias, minhas noites. Abençoa minha casa, minha saúde, minha finança, tudo o que me rodeia, por ver o alimento e que nunca nos falte tua presença. Peça-te em nome de Jesus. Amém. Por um momento, deixe de fazer o que estiver fazendo e acredite nessa oração que eu rezei para vocês. Pois essa oração, ela tem muita força, ela tem muita paz. Eu queria dar uma dica para vocês também hoje sobre cristais. as pessoas às vezes falam, mas para que serve tal cristal? O Dorinho vai estar explicando para vocês hoje os cristais. é uma dica para vocês, tá? O quartzo rosa, ele significa o amor, meus ouvintes. O onyx, a proteção, o olho de tigre, ele corta a inveja, tá? O quartzo verde, saúde e cura. A pirita, prosperidade financeira. Turmalina negra, corta a magia negra. Turmalina verde, anti-estresse. turquesa amarela, retira a raiva e rancor. Lápis, lazuli, segurança e confiança. Ambar, sucesso, sucesso. Ametista, paz e espiritualidade. Eematita, tira as dores do corpo. Citrino, estudo e inteligência. cornalina, relacionamento, interpessoais. Cristal, quartzo branco, energia. Cristal fumê, boa sorte. Azurita, decisão e intuição. Pedra da lua, cura, pisquica. Pedra do sol, sucesso e autoconfiança. Rodonita, magnetismo e atração. Topaz e o azul, felicidade e bom humor. Rubi, o rubi, o amor, a felicidade e elimina intrigas. Gente, às vezes o Dorinho se enrola um pouco, ele chegou muito correndo hoje, tá? Eu quero agradecer também a todos que estão escutando aqui. Eu queria agradecer ao pessoal que está dentro da sua casa agora, que nesse momento aqui estamos reunidos para pedir a Deus, nosso Pai, que nessa hora, gente, que a gente não tem coragem mais de fazer as coisas, que acha que a vida não vai dar certo. pessoal, pare de acreditar nisso, pois a felicidade está dentro de cada um de vocês, a alegria está dentro de cada um de vocês, o amor está dentro de cada um de vocês. Vocês sabem que hoje não é vergonha você achar que está com uma depressão, que você não tem coragem de fazer as coisas, que às vezes você não tem vontade de levantar, que às vezes você chora muito. Hoje, pessoal, existe o psicólogo. O psicólogo não é para quem é louco, porque hoje a depressão virou uma doença. Então, nós temos psicólogo, nós temos terapeuta, e muitas pessoas não conhecem o Dorinho. O Dorinho, o que ele faz? É um terapeuta holístico em mesa radiônica. A mesa radiônica trabalha com a sua energia, a sua energia, veja bem, quântica, que às vezes você está com uma energia de magia, você está com uma energia que você não sabe o que está acontecendo na sua vida, você precisa organizar. Às vezes você não sabe, eu quero mudar de emprego. A mesa radiônica, ela mostra quantos por cento você deve trocar de emprego. Quantos por cento você deve melhorar na sua vida? Ela mostra também se é dias, meses e ano. E automaticamente a mesa radiônica trabalha comigo, gente, assim. Às vezes eu estou mexendo nela, e eu também sou terapeuta em Orgonites. Se eu devo passar para você um tratamento, ou para você comprar um Orgonite, porque a gente faz uma limpeza energética também com Orgonites, tá? Porque Orgonite é um dispositivo científico, feito com pó de ferro, pó de alumínio, cristais e cobre. O que que Orgonite faz? Ele pega as energias negativas de celulares, de micro-ondas, de televisores, as ondas harps que a gente não enxerga. E no espiritual, ele transforma como se fosse um escudo na sua frente. Ele pega as energias negativas e transforma em positivas. Por que ele faz isso? Porque ele é como se fosse um escudo. Ele transmuta a energia negativa em positiva. Na mesa radiônica também me passa se você deve fazer uma palmetria, né? A palmetria, o que que é? Às vezes você está passando por dificuldade, as coisas, você acha que as coisas não estão dando certo. E aí, pode ser alguma coisa que você tenha do seu passado, entendeu? Às vezes pode ser de vidas passadas, ou não. Pode ser de um trauma que você tem, de um relacionamento, de uma briga com um vizinho, de uma briga quando você era criança. Às vezes até por causa de um doce, gente, você vai guardando aquela mágoa e aquela mágoa vai te atrapalhando. Então, na palmetria, a gente consegue ir devagar até aquele ponto X aonde vai fazer uma... Como se diz? A gente vai fazer você trocar o negativo pelo positivo. Esquecer daquela parte negativa e colocar o positivo com a palmetria. A palmetria ajuda você bastante a se acalmar também, a relaxar, a fazer uma limpeza também, tá? Ela ajuda numa limpeza espiritual pra você começar a se limpar mais. Eu vou fazer um programa aqui falando totalmente sobre a palmetria. Vou fazer um programa também falando totalmente sobre a mesa radiônica. A mesa radiônica também mostra pra mim se você precisa só de um toque quântico. O toque quântico, o que significa? Um toque quântico é como se fosse muito rápido, gente. Por exemplo, você vai pensar em alguma coisa do seu passado que te fez mal. Aí nós vamos no seu futuro... Vamos no seu presente de hoje. O que você consegue lembrar de uma coisa que te fez tão bem? Bom, eu vou fazer isso com vocês junto. O toque quântico hoje. Junto com vocês. Mais pro final um pouquinho. E aí também, a mesa radiônica me mostra se vocês precisam de uma limpeza energética com cristais. Se você tá precisando de um cristal dentro da sua casa. Se você tá precisando fazer uma limpeza. porque, olha, o cristal, gente, ele te protege tanto. Ele te ajuda tanto. Ele ajuda você às vezes até a dormir. Ele ajuda você na energia pra você não sentir as energias negativas dentro da sua casa. A mesa radiônica também, ela me mostra se você está precisando ter um reiki xamã. Porque o Dorin também é um reikiano xamã. Então, nós vamos fazer uma limpeza com o reiki xamã. Fazemos uma limpeza também com ervas do poder. Porque o Dorin é terapeuta em ervas do poder também. Eu fiz um curso maravilhoso com ervas do poder. Também. E a mesa radiônica também, ela me mostra se eu preciso, de repente, abrir o baralho cigano pra vocês e ver. Porque o baralho cigano é um espelho da vida de vocês. Ele vai transmutar pra mim o que está acontecendo. Então, o baralho vai conversar comigo e vai mostrar a vida de vocês. E eu vou estar passando. Veja bem, o tarólogo ou o terapeuta holístico, ele vai falar o que o baralho está falando. O verdadeiro terapeuta, o verdadeiro oráculo, que todos são excelentes profissionais, eles vão te falar nem todo, nem normalmente a gente vai falar coisas que você quer ouvir como vai falar coisas que você não quer ouvir. Você fala, pô, mas não era isso que eu queria ouvir. Mas veja bem, nós não podemos falar o que não estamos vendo. Se está mostrando uma coisa negativa na sua vida, nós temos que falar pra você. Se está mostrando uma positiva, temos que falar. Tanto com o baralho, quanto com a mesa radiônica. A mesa radiônica também me mostra se eu devo ler a bola de cristal, que eu faço canalização canalização na bola de cristal e canalização também nos orgonites. Eu leio orgonite, gente. Eu faço uma canalização no orgonite e ele me mostra totalmente o que está acontecendo na sua vida. Porque muitas vezes o que está acontecendo na sua vida é uma limpeza. Como também, ao mesmo tempo, gente, pode ser o meu espiritual conversando com o seu espiritual. Entendeu? Na hora que eu estou abrindo a mesa, de repente começa a me passar informações, porque eu trabalho com a mesa radiônica que é o pêndulo, gente. O pêndulo, sentido horário, é sim. Anti-horário é não. Então, ele vai me mostrar o que está acontecendo, ele vai me passar informações que eu vou estar passando informações para você. Então, esse é um trabalho do Dorin. Eu trabalho com a mesa radiônica quântica, eu sou terapeuta em várias coisas, estou fazendo mais cursos também, porque a gente não deve parar, porque os ouvintes, os ouvintes, os amigos que eu acho que aqui é a família mundial, onde eu trabalho, a gente tem que estar unido, conversando com vocês, procurando mostrar um caminho para vocês, porque muitas pessoas não sabem o caminho que devem tomar na sua vida. E o Dorin é um terapeuta, gente, que eu estou aqui para escutar vocês. Muitas vezes, eu pego, monto a mesa, monto o baralho, tudo, mas muitas vezes eu estou com você em um atendimento e eu sinto que o que eu preciso é conversar com você. Quantas vezes a gente precisa conversar com uma pessoa e às vezes uma pessoa que a gente não conhece, uma pessoa que ela vai ter uma opinião e ela vai ter uma canalização, porque é o espiritual dela falando com o seu espiritual, é o terapeuta passando para você um caminho que você, veja bem, o livro arbítrio é seu, você toma as decisões que vocês quiserem, a gente passa para você um caminho que a gente está recebendo informações do baralho, da mesa radiônica, da bola de cristal, mas você decide sua vida. O terapeuta, ele te ajuda sim a sair da depressão, ele te ajuda a você a ter forças para sair de cima de uma cama, a ter forças para parar de chorar escondido dentro do chuveiro, parar de rolar sempre das 3 da manhã às 5 da manhã ou às vezes até o horário de trabalhar, muitas pessoas elas não percebem, mas elas têm depressão e a depressão vem de várias maneiras, alguns choram, alguns ficam mais nervosos, alguns ficam agressivos, então tem várias maneiras, porque o Dorinho está falando tanto de depressão, porque eu assisti uma matéria, gente, que me deixou assim meio pasmo, eu fiquei sabendo que muita gente comete suicídios devido a achar que não tem amigos, que ela está sozinha nesse mundo, que ele está sozinho nesse mundo, vocês não estão sozinhos, vocês têm que olhar dentro de vocês e você tem seu eu, muitas vezes aquele sinal que você fala não vou fazer tal coisa, ou você escuta um zumbido no ouvido, muitas vezes é o seu eu falando com você, não faça isso, você não está sozinho, eu estou aqui dentro, muitas vezes você precisa fazer uma reforma íntima dentro de você, e é onde a gente pode te ajudar, eu estou aqui de braços abertos para atender vocês, eu estou aqui na Rádio Mundial hoje, inclusive, gente, eu lancei uma promoção pelo WhatsApp, que é online, se você quiser fazer três perguntas para o Dorinho Hassan pelo WhatsApp, está saindo R$50 a promoção para os ouvintes da Rádio Mundial, e para quem quiser fazer uma consulta online também, via vídeo, tanto faz pelo Skype, pelo vídeo do Facebook, pelo vídeo do WhatsApp, sai R$100 a consulta, três perguntas sai R$50, a consulta sai R$100 pelo WhatsApp, por que eu prefiro o vídeo? Porque a gente entra na sua energia, é o olho no olho, vendo, então eu posso muito bem estar vendo o que você está precisando, a pessoa fala, mas a distância resolve? sim, tudo depende da nossa fé, porque eu estou vendo você, você está fazendo sua pergunta, e eu estou para responder, entendeu? A promoção que o Dorinho respondia uma pergunta totalmente grátis pelo WhatsApp, ela parou agora em março, tá gente? Aí eu lancei essa promoção, três perguntas R$50, e R$100 a consulta, tá, que demora de 40 minutos a uma hora pelo WhatsApp vídeo, você pode estar fazendo essa consulta perguntando sobre sua família, sobre pai, mãe, filhos, namorada, namorado, entendeu? O que seja da família, as pessoas, entendeu? Não primos, sobrinhos, mas sim, pessoas da família, o irmão, mais próximo, irmão, pai, mãe, esposo, essa é a promoção. E também o Dorinho está atendendo na Praça da Árvore, Avenida Senador Casemiro da Rocha, 450, no Espacio Personale também, tá, agora atendendo só as terças e a sexta-feira lá. No Embu das Artes, o Dorinho está atendendo agora segunda, quartas e sexta-feira, tá bom? E final de semana normalmente o Dorinho está no evento, mas se for algum caso urgente, gente, vocês podem estar chamando o Dorinho que eu posso estar atendendo vocês no final de semana também. A hora que vocês precisar do Dorinho, às vezes eu demoro para responder no WhatsApp porque, graças a Deus, a demanda é muito grande, gente. Não para o meu WhatsApp, é uma correria. Mas eu quero que vocês agora, vamos fazer junto agora, um toque quântico. Gente, vocês vão fechar seus olhos agora, quem estiver dentro do carro não precisa fechar os olhos, tá? Vocês vão olhar para o seu lado esquerdo e vão imaginar uma coisa que não fez bem para você no passado. parou, olhou, aí vocês jogam fora, não te pertence mais essa coisa negativa do passado, não vai mais pertencer, a partir de hoje não vai existir mais isso. Vamos olhar para frente e vamos imaginar uma coisa que aconteceu boa essa semana, que aconteceu boa esse mês. Vamos imaginar uma coisa maravilhosa que entrou dentro do coração de vocês, que vocês ficaram felizes, que deu tudo certo na vida de vocês. agora vamos olhar para o lado direito. No lado direito vocês vão imaginar seu futuro, seu sonho, aquilo que você mais quer. Você vai imaginar agora do lado direito que é uma coisa que vai acontecer, que vocês vão mentalizar. Vamos jogar agora no universo o nosso pedido, o nosso sonho que vai acontecer. Agora, a partir de agora, vocês vão imaginar do seu lado direito o sonho que vocês querem. Imaginaram vamos voltar. Eu tenho dois minutinhos, gente, para estar encerrando com vocês hoje, mas passando o meu WhatsApp para vocês hoje. É 117421282. 117421282. É sem o número 9, tá, gente? Quem quiser marcar a consulta com o Dorinho ou se não as três perguntas, é só chamar no WhatsApp, tá? O Dorinho não vai estar respondendo no final de semana que está um pouco congestionado o WhatsApp dele, mas vocês podem deixar o recadinho que segunda-feira o Dorinho já está respondendo vocês, tá? Funciona assim, vocês fazem um depósito, me mandam o comprovante, automaticamente, com o comprovante, nós agendamos o mais rápido possível, ou para as três perguntas que está sendo R$50,00, esse mês de promoção, ou a consulta para você e sua família de R$100,00, via vídeo, tá? Tanto faz o WhatsApp, pelo Facebook, ou pelo Skype. E hoje eu queria encerrar esse programa, quero encerrar esse programa, qualquer oração, gente, que eu quero mandar agora, e abraçar vocês, cada um de vocês que estão precisando de um abraço agora, o Dorinho vai estar abraçando vocês, e cobrindo com o manto de Nossa Senhora Aparecida, de Santa Sara, e que Deus abençoe a vocês, nesse momento, que tudo que você tem de pensamentos, agora de sonho, você coloque nesse abraço que o Dorinho está dando em vocês, cobrindo com o manto de Nossa Senhora Aparecida, e que se torne realidade nesse momento, que Deus abençoe. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita é Suas vozes entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém, Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Um beijo no coração de vocês, um ótimo final de semana, e até sexta-feira que vem, às 19 horas, com Dorin Hassan, eu amo muito vocês, meus ouvintes, e quero que vocês se amem, e vocês não estão sozinhos, quando precisar de mim, é só me chamar, ou chame a Deus, e chame você mesmo por dentro. Boa noite, e até sexta-feira que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.